Bem, duas pessoas participavam do evento protestivo. A atividade foi encerrada pelo departamento de fiscalização. O caso teve uma grande repercussão nas redes sociais, não só pela pressão do Espírito, mas porque bem dos participantes estava uma seguidora, não mais liberadora e fascinante. A ocorrência chegou ao conhecimento da mesa de atroz, que decidiu exonerar a assessora parlamentar. O que é que precisa ter uma desculpa? Tchau, tchau. 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 Tchau.